Maira de Jaima prometi no bloco anterior o processo de desestatização da Sabesp. Está concluído. Fala, Maira de Jaima. Boa tarde. Oi, Ronald Zaidan. Boa tarde para vocês e para todos. O governo de São Paulo concluiu oficialmente o processo de desestatização da Sabesp hoje. A cerimônia começou às 9 horas da manhã na B3, no centro da capital. Em ato simbólico, o governador Tarcísio de Freitas tocou a campainha da Bolsa de Valores. É o final de um processo que começou em fevereiro de 2023, quando a operação foi qualificada para o programa de parcerias e investimentos. Agora o novo contrato já está valendo, o que inclui a redução da tarifa, que já deve aparecer na próxima conta de água. A tarifa social, que atende a população cadastrada no CAD único, vai cair 10%. Para as residências, haverá redução de 1% e as demais, como comercial e industrial, terão 0,5% de diminuição. Os valores serão reavaliados ano a ano. Também entra em vigor o plano de investimentos, que visa antecipar em quatro anos a meta de universalização do saneamento básico no Estado. Até 2029, serão aplicados R$ 69 bilhões. No processo de desestatização, o governo paulista vendeu 32% das ações que ainda possuía da companhia e deixou de ser sócio majoritário. A Equatorial adquiriu 15% dos papéis por R$ 7 bilhões e virou a principal acionista do setor privado. Outros 17% dos papéis foram abertos para a venda à população e empresas interessadas, sem participação no quadro de sócios. Esses negócios renderam quase R$ 14 bilhões e R$ 700 milhões ao governo de São Paulo. 30% desse valor será destinado ao fundo, que garantirá a tarifa social. Outros R$ 10 bilhões e R$ 300 milhões serão empregados em projetos já existentes, especialmente no setor de mobilidade, segundo o governador. Nós temos vários investimentos em curso. A gente tem uma expansão forte do sistema metroferroviário. Nós temos extensões da linha 4 e da linha 5, que são importantes. Nós temos vários empreendimentos também no setor de rodovias, que são fundamentais. Ou seja, investimentos que vão trazer melhor mobilidade, que vão trazer mais eficiência logística, que vão tornar o estado mais competitivo. Demandas que estão reprimidas há muito tempo, obras que já estão em contratação. Então, nesse sentido, nós vamos utilizar esse dinheiro para dar lastro para aqueles investimentos que já estão projetados. Começa a valer também o novo contrato da Sabesp com os 375 municípios atendidos pela companhia. Esse novo acordo prevê investimentos obrigatórios que visam cobertura em áreas urbanas, rurais e informais e um plano de contingência para casos de eventos climáticos extremos. Volto com vocês. E aí, Zaidan, o governador Tarcísio de Freitas diz que é para comemorar a conclusão da privatização, que ele considera a privatização da Sabesp o melhor modelo do planeta Terra. É, a política ocidental moderna, ela é essa mistura de populismo com extrionismo. Então, é o melhor modelo do mundo. E, basicamente, o cara está dizendo, eu sou responsável pelo melhor modelo de privatização do mundo. Provavelmente, é essa a opinião do pessoal da Equatorial, né? É um modelo muito bom para a Equatorial. Porque, quando a gente considera que as ações foram vendidas por um preço menor do que valiam naquele momento, e estamos falando de uma diferença de R$ 67,00 para R$ 85,00. Pode parecer pouca coisa, mas quando se considera que essa venda atingiu no total R$ 220.470.000,00 ações, isso mostra como R$ 18,00 por ação faz uma diferença bilionária. E não é só isso. A companhia que vai, de fato, mandar na Sabesp, que é Equatorial, ela é menor que a Sabesp. Então, a Sabesp passa a ser controlada por uma empresa menor do que ela. era, até aqui, menor. É uma empresa que, no ramo de energia, tem alguma experiência no Brasil, Rio Grande do Sul, Goiás, vários estados. Mas esse saneamento só está no Amapá, atendendo cerca de 800 mil pessoas. E agora pega a maior empresa de saneamento do país, uma das maiores do mundo, lucrativa, que deu R$ 3,1 bilhões de reais de lucro no ano passado. E, claro, vai manter a estrutura até certo ponto, porque uma empresa privada, ela precisa de lucro. Para isso, ela tende a reduzir custos e, muitas vezes, reduzir investimentos. Então, a Equatorial ganhou com o investidor, chamou de presente de Black Friday. Ele ainda usou essa expressão. E foi realmente muito barato. E o Estado, que tinha mais de 50%, claro, passa a ter 18%, mas não apita. Porque a Equatorial vai definir quem será presidente e quem será o principal executivo da empresa, Rolando. Senhor. É, com uma expressão que eles adoram, né? Que adoram usar, que é o da universalização do fornecimento de água e esgoto. Eles adoram usar isso, porque isso vai chegar à casa de todas as pessoas.